Esse é um capso e a gente vai falar sobre a entrevista que o Paulo Teixeira, que é o ministro do desenvolvimento agrário, falou que estão querendo criminalizar o MST, que a CPI não pode criminalizar o MST, porque o MST não tem nada a ver, não é um movimento criminoso e coisa e tal. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Henrique L.D. Rodrigues e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Então, o que está acontecendo? Vocês sabem que a CPI do MST está funcionando muito bem. Está expondo um monte de coisa lá no Congresso. Realmente está boa de acompanhar a CPI do MST. E um dos pontos que foi colocado é justamente esse, a questão de que o MST tem invadido terras. E a grande questão que ninguém sabe explicar é por que durante o governo Bolsonaro o MST parou de invadir terras. Qual era a lógica disso daí? Que ele invade terras só no governo de esquerda, não invade em governo que não é de esquerda. Que lógica foi essa? Porque o que dá a entender, ou pelo menos é assim que eu vejo a coisa, parece que eles invadem terra como parte da propaganda do governo. Eles são, na verdade, um braço armado da esquerda. Enquanto eles não tinham a proteção da própria estrutura estatal, quando não tinha a proteção do próprio governo, eles evitavam fazer isso porque, afinal, no Brasil, invadir terra, teoricamente, ainda é um crime. A propriedade privada ainda é reconhecida aqui no Brasil com muitos poréns, como a gente vai ver daqui a pouco, mas ainda é reconhecido como um crime. Então, num governo de direita, num governo como o do Bolsonaro, o MST não se arriscava a fazer muito isso. Agora, no governo de esquerda, está fazendo a festa com isso daí, né? E aí vem o cara aqui e fala assim, não, não há contradição entre a ação do MST e o agronegócio. É lógico que é. Uma base fundamental do agronegócio é o direito de propriedade. Todo mundo sabe que essa é, desde épocas ancestrais, o grande desafio, o primeiro desafio de qualquer negócio no campo, seja criação de gado, seja plantação, seja o que quer que seja. Você precisa ter a terra demarcada, você precisa ter a sua área em paz para você poder cultivar aquilo ali e colher os frutos daquilo que você plantou, né? Então, sim, a propriedade privada é um princípio basilar do agronegócio brasileiro. E o MST vai justamente contra esse princípio. Porque se eles invadissem áreas que efetivamente não são usadas, era outra história. Mas não existe isso. Já não existem mais áreas não usadas no Brasil. Tudo quanto é área que tem aí, o pessoal planta, faz alguma coisa. Não tem mais essas. As únicas áreas que tem que não são usadas são aquelas que pertencem ao governo federal. Aí você encontra um monte de áreas sem ser usadas porque pertencem ao governo, ninguém faz nada, fica aquela coisa lá. Propriedade privada, ninguém mais deixa nada parado, né? Então, o problema é esse. O MST diz que ocupa terras improdutivas, mas, na prática, ele invade propriedades produtivas, invade terras que estão sendo usadas, né? Enfim, aqui, ó. Ele falou aqui que não tem medo de ir à Câmara falar do MST porque eles têm muitas virtudes. Está trabalhando para a produção de alimentos saudáveis. Vocês viram? Recentemente saiu um estudo da Universidade Federal de Santa Maria dizendo que o arroz orgânico do MST não seria orgânico de verdade, né? E depois desmentiram, falaram que não, falaram que mudou, que não é isso, que o estudo não comprova nada, que teve contaminação e não sei o que lá. Eu não sei. A minha visão nesse negócio é o seguinte, cada um deve ser livre para comprar o que quiser. Eu não compro produto orgânico porque eu acho produto orgânico de qualidade inferior. Para mim tem que ter defensivo agrícola. Se não tiver defensivo agrícola, eu não compro. Então, mas cada um acha o que quiser, cada um compra o que quiser. Se você acha importante ter um tomate de pior qualidade só para dizer que ele é orgânico, seja feliz do seu jeito aí, né? Se você acha que o MST é uma entidade confiável, que a palavra deles basta para dizer que é orgânico e coisa e tal, que as ONGs que eles contratam para fazer auditoria para dizer que é orgânico são todas isentas e todas perfeitamente válidas e nenhuma vai mentir para você, se você acha tudo isso, compre o arroz do MST. Não tem problema nenhum. Acho que cada um decide isso daí. Vocês sabem a minha opinião. Eu sou radicalmente contra esse negócio de inspeção de produto. Cada um compra de quem confia, né? Enfim, teve essa polêmica toda se esses sistemas orgânicos do MST eram mesmo orgânicos, né? De qualquer forma, mesmo que fosse, é uma fração ridícula. O agronegócio brasileiro produz muito mais. Por quê? Porque a agricultura mecanizada produz muito mais, né? É o dilema que, por exemplo, eles têm lá na Índia. Vocês sabem que a Índia fez uma reforma agrária várias décadas atrás, justamente na época que o MST queria fazer reforma agrária aqui no Brasil e acabou com um problema enorme. Por quê? Porque lá na Índia, agora, o que você tem é um retalho de pequenas propriedades. Você não tem grandes propriedades lá na Índia. E aí, o que acontece? Para funcionar o agronegócio, para você ter uma produção alta nos níveis que você tem aqui no Brasil, você precisa de uma grande área contínua, né? E você não consegue isso lá. Você não consegue ter... A coisa é que sempre vai ter um agricultor que não vai aceitar fazer o aluguel da propriedade dele, ou a venda da propriedade dele. Então, você não consegue criar uma grande propriedade na Índia para usar a mecanização em larga escala. Resultado, a Índia tem um problema enorme com fazendas lá, com produção de alimentos. É um dos países que mais tem gente lá. É extremamente fértil o solo da Índia. E, no entanto, eles vivem com dificuldade de produzir alimento porque fizeram o que o MST queria fazer na década de 60, 70 aqui no Brasil, né? Felizmente, não conseguiu. E aí, agora, eles continuam com isso. Não porque a gente faz arroz orgânico e coisa tal. E eu acho legal. Quem tem propriedade pequena e produz uma coisa com diferencial, eu acho lindo, pô. Vende aí. Se você confia, quem confia, compra, né? Eu não compraria arroz do MST. Mas, se você confia, você compra. Agora, o ponto central é isso daqui. Ele fala, não, que eles estão agregando valor na produção por meio de cooperativas e coisa e tal. E, no final das contas, a CPI se tornou um palco para a guerra, para aumentar as tensões no país, porque não há contradição entre o MST e o Abro Negócio. Já expliquei. Assim, há uma contradição fundamental, que é a questão da propriedade privada, né? E, justamente, isso está acontecendo agora. Olha só. A Justiça Mineira, agora, olha só. Foi agora, no início de junho, ela deu posse de terra a invasores do MST, no caso de uma usina produtiva, uma área produtiva, que a usina faliu. E, no meio da massa falida lá, o pessoal do MST ocupou o espaço da usina. E, agora, ela reconheceu a posse da usina. E, repara, posse não é o mesmo de propriedade no ordenamento jurídico brasileiro. Tem uma definição diferente, né? Mas, de qualquer forma, ela reconhecer a posse do MST é o primeiro passo para reconhecer o uso campeão. Porque, se você tem a posse de um terreno por mais de X anos de idade, dependendo da situação, você consegue o uso campeão daquele terreno. Então, ela está reconhecendo a posse do pessoal do MST nessa área, dessa usina lá em Minas Gerais. Já é uma relativização do direito de propriedade. A usina era dona de tudo ali. A usina faliu. Aquilo tudo foi para a massa falida da usina. Existem vários credores da usina. Aquele material todo deveria ser vendido para, justamente, pagar os credores. O que o pessoal fez? Invadiu e tomou a terra. E a juíza achou lindo, né? Governo Lula. O pessoal votou no Lula. Olha que coisa. Então, o pessoal deve querer. Deve gostar desse negócio de relativizar a propriedade privada, né? O problema é esse tipo de coisa. Você começa agora a ter esse tipo de conflito. Enfim, isso é muito triste. Isso pode gerar um... Esse fantasma do MST renascendo agora no governo Lula pode gerar uma perda de produtividade no agro brasileiro significativa. Eu espero que o Congresso mais à direita consiga limitar o dano desse tipo de gente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.